Travestis, a Palestina do mundo. Corpo travesti, arma de guerra, estratégias de sobrevivência e fuga no território Brasil, corpo bomba, chicote, castigo religioso, culpa e clandestinidade. Um manifesto terrorista para gerar vida e abundância em uma terra em disputa. Um manancial travesti pós-guerra não mais cortarão as nossas cabeças. Somos a Palestina. Estamos vivendo a guerra. Nos é caro aparecer. Não seremos dominadas pelo senhor colonial. Estamos quietas. Ainda nem selvagens. Somos o cavalo de Troia e o Brasil não passa de um sonho. Ainda nem selvagens. Ainda nem selvagens. Ainda nem selvagens. Amém. 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 Travestis. A Palestina do Mundo. Corpo travesti. Arma de guerra. Estratégias de sobrevivência e fuga no território Brasil. Corpo bomba. Chicote. Castigo religioso. Culpa e clandestinidade. Um manifesto terrorista para gerar vida e abundância em uma terrible vida. Guerra em disputa, o manancial travesti pós-guerra não mais cortarão as nossas cabeças. Somos a Palestina, estamos vivendo a guerra. Nos é caro aparecer, não seremos dominadas pelo senhor colonial, estamos quietas. Ainda que selvagens, somos o cavalo de Troia e o Brasil não passa de um sonho. Ainda que selvagens, somos o cavalo de Troia e o Brasil não passa de um sonho.